Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. O Mundo Militar em Revista, episódio número 64. No episódio de hoje, falarei sobre as recentes declarações do presidente russo Vladimir Putin, sobre a crise na península coreana, que afirmou que a situação naquela região, pode ser mesmo impossível de ser resolvida. No encontro de dois dias, que começou hoje, dia 6 de setembro, na cidade russa de Vladivostok, o presidente sul-coreano Moon Jae-in e o presidente russo Vladimir Putin, dedicaram grande parte das suas agendas a questão norte-coreana. O presidente sul-coreano foi para esse encontro, com o objetivo de tentar obter do presidente Putin, apoio para uma nova ronda de sanções, contra a Coreia do Norte. É importante recordar, que as últimas sanções, aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU, no dia 6 de agosto, contou com o apoio irrestrito dos seus 15 membros, incluindo a Rússia e a China. Essas sanções, do dia 6 de agosto, foram as mais duras, alguma vez impostas a um país, pelo Conselho de Segurança da ONU, desde a sua fundação, em 1945. O objetivo dessas sanções, é impedir que a Coreia do Norte, tenha acesso a recursos financeiros no estrangeiro, ao mesmo tempo, em que impede o país, de exportar e importar, certas matérias-primas importantes. Por exemplo, essas últimas sanções, afetam diretamente, a exportação de carvão norte-coreano para a China. Um negócio, que responde por mais de 40% de todas as receitas da Coreia do Norte. Através dessas sanções, os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul, tentam estrangular, o regime de Pyongyang, o que obrigaria o ditador, a negociar. Mas apesar dessas, e de outras sanções, o regime norte-coreano, tem avançado, mais rápido do que nunca, no seu programa nuclear, e de mísseis. O que parece indicar, claramente, que essa estratégia, não é a mais acertada. E foi isso, que o presidente Putin, disse para o presidente sul-coreano, nesse encontro. Afirmando, que nunca na história recente, as sanções, levaram um país, a dobrar-se, diante de outro. E de fato, o Putin, está certo. E basta vermos, o que aconteceu, entre 1940, e 1941, com o Japão. Naquela época, o Japão imperial, dominava toda a península coreana, e vastas extensões da China. Com seus soldados, perseguindo e matando a população civil, nessas regiões. Em 1940, os japoneses, queriam mais, e começaram a cobiçar, os territórios europeus, e norte-americanos, na Ásia. Com destaque, para as Filipinas, dos Estados Unidos, a Indochina Francesa, a Indonésia Holandesa, e a Malásia Britânica. Essa cobiça japonesa, levou a duras sanções, impostas pelos Estados Unidos, pelos britânicos, e pelos holandeses. Que tentavam, com isso, levar os japoneses, a se afastarem, desses territórios. Mas essas sanções, tiveram justamente, o efeito contrário. Impulsionando os japoneses, para um ataque direto, no dia 7 de dezembro, de 1941. contra a Pearl Harbor, no Havaí. E também, contra muitos outros alvos, em simultâneo, ao longo de toda a Ásia, e o Pacífico. Esses ataques japoneses, serviram para catapultar, os Estados Unidos, para a Segunda Guerra Mundial. Dando início, a chamada, Guerra do Pacífico. Tão, ou mais sangrenta, como a guerra na Europa. E que só terminaria, em setembro de 1945. Após o bombardeio atômico, de Hiroshima e Nagasaki. Isso prova, que as sanções, não funcionam, como supostamente, deveriam funcionar. Quando você persegue, e acua, alguém num canto. A reação dessa pessoa, é lutar até a morte. Pois já não tem mais nada a perder. E é isso que o Putin disse, a respeito do regime norte-coreano. Que vem sendo perseguido, e acuado num canto, há décadas. O que resultou, num comprometimento, ainda maior, daquele país, com o seu programa nuclear, e de mísseis balísticos. E é com base nisso, que o presidente Putin, disse, que a crise na península coreana, é impossível, de ser resolvida, por essa via. E que apenas, as sanções, não são suficientes. Exigindo um nível, de comprometimento, muito maior, de todos os principais envolvidos. Isso tudo, deixa bem claro, que todo esse impasse, é de resolução, muito mais complexa, do que o imaginado, pela maioria das pessoas. das pessoas. 1 2 3 Luz 2 Obrigado.